Olá, meus amigos e meus amigos, minhas amores e meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou melhor do que mereço, graças a Deus. Sabe quem é aquela ali? Minha mãe, Maria Batista de Souza. Ela esteve acalmada esses dias a não levantar pra nada. Pra levar no banheiro a maior custo. Mas olha ali como é que ela tá, saboreando a sobremesa de gelatina que eu aprendi lá no canal da Leone Vasconcelos. Ali, que é o quartinho dela, o quarto dela é pequeno, tá, gente? Não vou mostrar tudo, não, é só ela mesmo. Mas olha como é que a minha mãe tá saboreando ali a sobremesa de gelatina. Não é boa. Lá no canto tá a bolsinha de dinheiro dela, né? Ela não gosta de ficar longe com a bolsinha de dinheiro, não. Lá no canto ali, na cabeceira da cama. E aí, mamãe, fala que você tá gostando dessa gelatina, dessa sobremesa de gelatina. Tá gostando. Tá, pra cá? Tá. Vai pra cá, senão, fala. Então dá um alô aqui, olha bem aqui no celular aqui, e dá um alô aqui, fala boa tarde, pessoal. Fala. Você quer falar? Faz um favor. Fala aqui. Não, beijar com sinal. Ah, não, ela diz lá que quer beijar com sinal. Então, pessoal, nós temos que agradecer muito a Deus pela vida da minha mãe. Tá? Esses dias atrás aí, ela só pedia água. Copinho de água dela ficava ali direto, mas nem pra isso ela não tinha força pra fazer. É toda hora que ela tá afim de falar alô, não, tá? De vez em quando eu vou fazer vídeo com ela aqui. Mas é desse jeito. Então, vou falar um pouquinho sobre minha mãe. Minha mãe até é poucozinha a cantar. Mas agora vai voltar a cantar de novo, né? Porque antes de ontem ela tava cantando. Minha mãe gosta mesmo do modão. Você não gosta de quê, mãe? Dançar o quê? Ah, que isso? Já acabou. Ah, você quer dançar mais, não? Não, mas só vai dançar mais. Aí já começou a cantar. Começou a cantar. Pra dançar é um pulo, hein? Minha mãe sempre foi uma pessoa alegre e tal. Em dezembro agora vai fazer 90 anos. E aí, vai ter churrasco, mamãe? É de churrasco, não? E forró. Vamos ver, né, mãe? Até lá, né? Deus que sabe, né? Deus que sabe, né? Mas, pessoal, pra quem não conhece a gente, né? Nós moramos aqui na cidade de Patinga, Minas Gerais. E se vocês estão gostando desse vídeo, vocês curtam, comentem aí, compartilhem, se for o caso. E acionem o sininho das notificações. Aí eu vou perguntar a vocês. Aí, quem tem coragem de levar a mãe, o pai, uma pessoa da família, idoso para o asilo? Minha mãe aqui, ó. Nós moramos tudo junto aqui. É um cuidando do outro. A gente cuida dela, ela cuida da gente também, né, mamãe? É. Aí, ano passado, eu quebrei a perna. Ou ano atrasado, não sei. Eu quebrei o pé. Quem ajudou a cuidar de mim? Minha mãe, ó. Eu precisava de água. Aí eu ficava na cama. Eu não consegui ficar levantando, não, sabe? Transitando. Fiquei mais. Tá certo que o médico também, é... Falou que determinou que eu ficasse acalmada mesmo, de repouso, né? Portanto, eu sarei rápido. Muita gente ficou admirada pela velocidade de tempo que eu gasto para eu estar andando normal. Hoje eu ando normal, mas tem pessoas aí que... Até novas. Pessoas, garoto novo aqui, sedentou antes de mim e demorou muito mais em recuperar. E quem ajudou a cuidar de mim? Minha mãe. Eu lá na cama, lá, sem poder me levantar. Eu precisava de uma água, era ela que ia lá me dar. Né, mamãe? Eu precisava de uma outra coisa. Uma comida, assim, ela levava para mim. Café, lanche. Levava na cama para mim. Então, é assim, minha gente. Família é isso. É um cuidando do outro aí. Quando dá tudo beleza, festa. Porque a gente gosta de festa também. Churrasco, né, mamãe? Festinha, almoço, em família, né? Mas quando alguém cai doente, todo mundo tem que ajudar a cuidar. Não é só nas horas boas, não. Ela já vai deitar. Hoje, com esse tempo frio, esse tempo chuvoso que está acontecendo, ela está ficando mais na cama. Ficar para não ver as peças íntimas dela, né? Mas é desse jeito. Minha mãe, quando ela estava boa, ela gostava de ir no sorroso, ela gostava de cantorir, dançar, essas coisas assim, de modão. Mas agora sim, mais é cama, que você está com o cobertor dela aqui. E a minha mãe já passou por muitos trancos na vida, por muito sofrimento. Agora, na idade mais avançada, agora que ela está na idade mais avançada, ela fala que está muito feliz. Mamãe, a senhora é uma pessoa feliz ou não? É, mais ou menos, né? Por que a senhora não está feliz? Não é porque eu não estou. Ah, feliz não está? É. Estou satisfeita? E a senhora falou que está nessa cama porque a senhora gosta que essa cama é muito boa. É? Confirmado? Uhum. Essa cama é muito boa mesmo? É. E outra coisa, a senhora falou que bom é viver, né? É. Bom é viver. Viver é tão bom. Morrer é nada, né? Não. Bom é viver, né? Uhum. Então, pessoal, a minha mãe é a irmã mais velha. Os irmãos dela já morreram quase todos. Né, mamãe? Uhum. E a minha mãe, ela pode se dizer que ela é resistente, ela é sobrevivente. Ela fala que é muito feliz aqui, morando aqui conosco, né, mamãe? Uhum. Nós que moramos com a senhora ou a senhora que mora conosco? Com a senhora. É. É meio errado, né? É meio errado? Olha lá, minha mãe. Então, gente, para quem está pensando que a minha mãe é um dos parentes aí, principalmente, que a minha mãe está ficando só na cama, não é, não. Ela levanta, tá? Ela já sentou lá no sofá hoje, ela não está na cama agarrada aqui, igual era antes, mas não. E ela, a mamãe sabe que a senhora quer ainda dar um alô aqui para quem? Dar uma benção para os netos, né? É. Para os filhos. Para os filhos também, irmã? Uhum. Qual é o desses que a senhora quer me dar uma benção? Quantos filhos tem? Tem três agora. Tem eu, o Adão. É mesmo. E o Evangelista. E aí? É. E três. E neto. A senhora quer lembrar dos netos? Neto é um punhado, né? Ah, nem tanto. Não? Tem a Dominique. Fala, Dominique. O nome dela. Dominique. Eduarda. Eduarda. Qual é o nome? Devilano. 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 É. Axera. Axera. É. Quatro, né? Ulipe. Ulipe. Cinco. E bisneto. Um punhado e neto, né? Bisneto. Tem a Maria Vitória. Olha aí. O Dei, que é o Andrei. É. Tem o... Outro lá eu esqueci. O Cauã. É. Cauã. E tem a outra menina lá que agora eu esqueci o André também. E tem aquelas meninas do Ulipe lá que só sei o nome do Xavier e da Annalise. Acho que tem mais lá que eu agora não tô lembrada também, né? E a menina da Axera. Como é que é o nome dela? Ela... Até uma lá, uma mocinha. Já que eu esqueci o nome dela. Então, é assim, meus amigos. Quem gostou desse vídeo, curta o comentário e compartilha. Dê seu like, acione o sininho das notificações. Bom domingo a todos. Vou virar a câmera aqui. Beijo! E aí, de novo.